E a Prefeitura de Três Lagoas prorrogou o prazo para validação de dados do cadastro habitacional. As pessoas que fizeram o cadastramento habitacional online em 2021 e que não compareceram para validação dos dados prestados até o dia 6 de dezembro, terão um prazo maior até o dia 21 de dezembro para concluir o processo. Esse prazo foi prorrogado, Ana, porque não alcançou a meta dos cadastros, da validação dele, porque o pessoal que fez o ano passado deixou a desejar algumas documentações. Então nós estamos validando para que seja feito o plano de habitação o ano que vem, para estar aderindo à construção de novas moradias para a população. Então esse cadastro, como não teve, não alcançou o objetivo, ele está sendo prorrogado até dia 21 de dezembro, que é das 7 às 17, nós fechamos para o almoço. A partir desta segunda-feira, as pessoas que fizeram o cadastro deverão comparecer ao departamento de habitação, que fica na rua Orestes Prata Tibéri, no centro da cidade, para validar o cadastro. O cadastro online foi aberto para todos que declararam não ter casa própria, mas após esse período, foi a vez das pessoas comprovarem os dados do cadastro que preencheu. Tanto de Trasnagoas como de fora, poderia estar fazendo porque ele é online, né? E ali, pessoas preencheram incorreto, né? Incorretamente, ficou faltando algumas documentação, foram CPFs diferenciados com o mesmo nome da pessoa, então, por isso que nós fomos fazer a validação do cadastro. E agora, após essa validação, o ano que vem, nós já começamos a fazer a avaliação de quem está, né? São as etapas que vêm, quantas mães solteiras, quantos pais de família agregados, quantos deficientes, quantos idosos, né? Nós temos que ter esse alinhamento, essa analística, para poder saber como vai ser o plano de habitação que nós vamos estar fazendo. A diretora do departamento de habitação ressalta que quem já foi contemplado com moradia popular, não será mais beneficiado. Não consegue, né? Porque já foi beneficiada com o projeto do governo, então, não tem como ela conseguir novamente. Possa ser que lá, depois de 10 anos, né? Ela consiga, mas não consegue, né? Não consegue ser beneficiada novamente, porque vai cruzar dados, né? E tem aquelas pessoas também que falam assim, mas eu não tenho bens imóveis, né? Sim, ela fez o cadastro, normal. Caso ela seja contemplada, ela vai precisar de apresentar a negativa de bens imóveis, né? Bens imóveis. Então, se ela tem, não tem como. Se ela está no inventário, é meio complicado também ela conseguir. Então, tem todos esses parâmetros, né? Após essa etapa de validação dos dados, é que a Prefeitura vai definir o projeto habitacional para pleitear recursos para a construção de casas populares em Três Lagoas. Marcia Denise diz que a ideia e a administração municipal já tem, mas tem que aguardar as etapas para a definição do modelo do projeto habitacional. Em mente, nós até temos, né, Ana? Mas precisamos da validação do cadastro para nós estarmos apurando as necessidades para depois fazer o plano de habitação, ser aprovado pelos vereadores, pela promotoria e vir um recurso para estar construindo, né? De uma coisa, você pode ter certeza, apartamento o prefeito não quer.